Olá, João Jorge, Centro de Estudos do Interior Humano, vendendo espelhos na Feira da Vida para que as pessoas possam se conhecer melhor. Eu já não sei se eu sei fazer vídeo sem falar tudo isso antes. Você já deve estar assim, ai meu Deus, lá vem ele falar que está vendendo espelho para as pessoas se conhecerem melhor. Mas eu vi essa coisa de espelho, foi numa... na cultura. Tinha a história do Charlie, que era um marionete, um boneco. E ele vendia, ele trabalhava na feira, né? E ele tinha uma barraca na feira de espelhos. E o amigo dele cantava uma música para ele. E a música que o amigo cantava para ele era assim. Charlie, meu amigo camarada, vendia espelho na feira para as pessoas se conhecerem melhor. Ah, eu achei tão bonitinho isso, eu nunca mais esqueci. Eu tenho uma memória musical muito forte, né? Bom, não é para isso esse informe de hoje. O informe de hoje é para trazer para vocês um pouco sobre essa história de workshop, né? Você, a lei quântica da vida. Muita gente está enviando e-mails, perguntando dentro do Facebook. E eu resolvi, então, gravar esse vídeo para esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto. Lesada, lesado. Presta atenção. Abre os orelhão de abano aqui para ficar bem claro. O workshop não é congresso. Congresso é um lugar onde vem um monte de gente falar sobre um determinado assunto. É o que nós tivemos. O Conaceb, aquilo é um congresso. Congresso, várias pessoas vão a esse lugar falar de um assunto X, tá? Workshop, não. Workshop é um evento onde se fala sobre um assunto e pode ser várias pessoas falando e pode ser uma pessoa só falando. No caso, esse workshop que vai acontecer, eu é que vou estar coordenando esse workshop de agosto, tá? Algumas pessoas, alguns convidados, eu vou trazer para trazer algumas palinhas. Mas é um workshop sobre o assunto. É diferente. Um workshop é uma coisa resumida. Não é um congresso. É diferente, tá? Então, ele vai acontecer do dia 1º ao dia 15. São algumas aulas, é 100% online, são algumas aulas sobre esse tema. Nós vamos dissecar esse assunto e vamos trazer bastante à tona informações. Você vai entender, basicamente, quais são as leis, entende, que regem a sua vida, ou pelo menos uma grande parte delas, as principais leis, quais são, primeiro. Segundo, você vai entender como manipular essas leis, como usar essas leis, até que ponto você pode utilizar-se delas e até que ponto você não pode se utilizar dela, tá? Outra coisa que você vai aprender, até que ponto você já faz isso? E até que ponto é uma coisa nova que você vai começar a fazer? Isso eu já posso te adiantar. Você já faz isso. Você já cria, intencionalmente, a sua vida. Você só não se tocou disso ainda. Você acha que as coisas estão acontecendo por causa da família, por causa da sociedade, por causa do governo, por causa dos outros. Isso porque você está permitindo. Porque é você, é o grande juiz aí dentro, que determina a lei da sua vida. Se ela vai funcionar ou se ela não vai funcionar. E se ela vai funcionar pra cá, ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Você é a lei. É isso que eu quero trazer dentro desse workshop. A gente vai estudar essas leis. Vai estudar a sua relação com essas leis. E como é que você domina essas leis. E quais as leis que você não pode dominar. E como jogar com essas leis. Pra quê? O resultado disso é que você comece a criar, intencionalmente, o seu destino, a sua vida. E não ser levado pelas correntes. Porque o que acontece hoje na sua vida é que você é levado pelas correntes. Você é levado pelas circunstâncias. A sua vida acaba dando em coisas que você acha que você não está no leme, não está no domínio. Mas quando você entende o conhecimento, você começa a pegar o domínio. Por exemplo, você não entende nada de cozinha, de culinária. Você não sabe fazer um arroz, não sabe feritar um ovo. O que acontece? Comidinha meio esquisita, né? Ovo queimado, arroz cru, salgado demais, sem tempero. Aquela comida que ninguém quer comer. Aí você fala que foram as circunstâncias. Sim, foram as circunstâncias. Mas você não tem conhecimento. Agora, quando você estuda a culinária. Quando você estuda o tempo de cozimento dos alimentos. O sabor, que alimento combina com que alimento. Enfim, quando você faz um curso de culinária. Você pega conhecimento. Você passa a cozinhar com maestria. As suas comidas começam a ficar saborosas e deliciosas. E você começa a criar uma realidade diferente na culinária. A sua vida é a mesma coisa, querida. Se você não entende quais são as leis que regem a vida. Se você não tem domínio sobre elas. Se você não sabe o que é sal, o que é açúcar, o que é fogo e o que não é fogo. Sua comida vai ficar uma porcaria. Se você não entende as leis da vida e não sabe nada. Sua vida começa a virar qualquer coisa. Você tá aí, ó, naufragando. Se bate um vento, você vai pra lá. Se bate outro vento, você vai pra cá. Tá na hora de entender, de estudar. E é muito simples, gente. Baseado nas leis da física quântica. Da metafísica da saúde. Da física quântica. Da bioenergética. Da arte interior. A gente vai começar a dissecar isso. E eu tenho certeza. Você já tem total capacidade pra isso, tá? Então, essa é a diferença, tá? É um workshop onde a gente vai estudar bastante isso. Basta se inscrever uma vez. Não precisa ficar se inscrevendo toda hora. Uma vez só já deu. Para as aulas, vai acontecer daqui até o dia 15. Quinta sim, quinta não. Tá? Dia 16 agora. Primeira quinta-feira. Vinte e uma horas começa. É só se inscrever, tá? Se você já tá inscrito pro congresso, basta olhar se você tá recebendo os e-mails. Tá? Que você vai receber um e-mail com o link da sala de aula pra você entrar. Não adianta nada. Eu tô inscrito, mas você não olha seus e-mails. Tem que olhar a sua caixa postal. Dá uma olhada se o e-mail não tá indo pro spam ou pro lixo eletrônico. Senão, não vai adiantar nada ter se inscrito. Eu vou mandar o link. Não há outra maneira, gente. Gente, desculpa, eu ainda não conheço um método pra poder me projetar astralmente até você pra poder dar uma aula pra você assistir. Eu tenho que mandar um link pro seu e-mail pra você clicar nesse link e entrar dentro da sala de aula pra poder assistir a aula. É assim que funciona. Então, fica atento no seu e-mail. Primeiro, se inscreve. Uma vez só, tá? Se inscreveu pro congresso ou pra uma aula, tá escrito em todas. Fica atento se você tá recebendo os e-mails. Porque através do e-mail, quem tá sim, quem tá não, você vai já receber. As aulas VIP são aulas de 40, 45 minutos, onde a gente vai começar a aquecer as turbinas. A gente vai começar a falar um pouco já sobre o assunto pra você ir se inteirando. Quando chegar no dia do congresso, né, olha eu com congresso. De tanto que vocês me falam em congresso, tô eu aqui falando em congresso. É o workshop. Quando chegar no dia do workshop, você já tá inteirado no assunto. A gente já vai, entende? Já vai com mais, né, com mais pegada pra coisa. Porque a intenção, gente, é uma só. Ou você pega o leme da sua vida, pega o touro à unha e começa a, né, a fazer, criar intencionalmente a sua realidade. Ou você vai ficar pra lá e pra cá. A vida vai acabar te jogando pra um canto ou pro outro. Aí vem o marido, o marido quer que você faça isso, você faz. Aí vem a sociedade, vem a Dilma, quer que você vai pra um canto, você vai. Aí vem o padre, quer que você vai pra um canto, você vai. Vem o vizinho, quer que você vai pro outro, você vai. Você fica na mão dos outros. E aí? E a sua vida? Quando é que vai acontecer a sua vida? Essa é a pergunta. Vou até chegar mais perto aqui. Quando é que vai ser a sua vida? A sua vez? Você vai ficar deixando todo mundo levar você pra lá e pra cá? Tá na hora de pegar o leme da sua vida. E quando você fizer isso, todo mundo vai te adorar. Você fica querendo agradar os outros, achando que eles vão te dar em troca? Você já viu que você recebe, né? Você tá agradando os outros, ó, há muito tempo que eu sei. E só tá tomando porrada. E vai tomar mais. Porque é isso que acontece com quem agrada os outros. Você quer que as pessoas te reconheçam? Para de agradar os outros. Agrade você. Porque aí você vai atrair isso pra você. Pensa bem, você só gosta das pessoas que gostam de si mesmas. Pessoas que se amam. Pessoas que se adoram. Pessoas que são muito elas, que fazem por elas. São pessoas bonitas, magnéticas. Você gosta dessas pessoas? Eu gosto dessas pessoas. Você quer ser gostável? Começa a gostar de você. Uma das leis que eu vou adiantar agora, hein? A vida te trata como você se trata. Ó, a vida te trata como você se trata. Você se trata como? Se põe em primeiro lugar? Todo mundo vai te pôr em primeiro lugar. Se é a primeira a ser convidada pras festas. Se é a primeira a ser escolhida. Lá no sorteio, se é a primeira. A vida, tudo, você tá se pondo em primeiro, a vida vai te pôr em primeiro. Você se põe por último? Ou você vai ser esquecida? A última. Quando não tiver mais ninguém, lembram de você. A vida te trata como você se trata. Você se coloca em primeiro lugar? Então, o seu campo magnético, olha, física quântica, gente, começa a emanar isso. Você começa a vibrar isso pro campo, pro universo. As pessoas chegam perto de você e falam, nossa, quanto valor. Aqui é primeiro lugar. Então, na hora de olhar pra todo mundo, se a sua energia tá melhor, você é a primeira. Tá entendendo como as coisas funcionam? Nesse workshop, a gente vai explicar metafísica quanticamente. Será que essa palavra existe? Espiritualmente. A gente tá juntando tudo. Eu tô juntando tudo, trazendo um masticadinho pra você, tá? Não perde isso. Divulga. Fica antenado. Fica atento. Se inscreve. Fica olhando os seus e-mails, tá? Eu vou ficando por aqui, ó. Tem página nova do Facebook. Clica lá. Dá um likezinho pra gente. Ajuda lá. Entra. Comenta os vídeos que a gente faz. Você tá entrando no blog? O seu comentário não é só pra mim que é bom. Existem pessoas, às vezes você gosta de falar tanto pros outros. Bota lá o seu comentário. Chega no vídeo que você tá ouvindo falar sobre prosperidade. Vai lá e bota o seu comentário, porque outras pessoas vão ler seu post. O seu comentário. E às vezes o seu comentário pode ajudar uma pessoa que acabou de ver aquele vídeo, que ela tá perdida. E ela vê o seu post e fala, nossa, me identifiquei. Me identifiquei. Então comenta. Fala alguma coisa, criatura. Não tenha medo de se colocar, não. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso informe. Isso foi uma informação. Tá bom? Um grande abraço. E a gente se vê num próximo vídeo. Gratidão. E até a próxima.